O setor de tecnologia e inovação está em crescimento acelerado e a Universidade de Marília, através do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, prepara profissionais qualificados para o mercado de trabalho. O curso de ADS, ele prepara o profissional para atuar no mercado de trabalho desde o primeiro dia. Então, esse é um ponto que é um dos principais diferenciais que a gente tem aqui. Então, o profissional, ele entra, ele começa a atuar já com as práticas, aprender a programar, aprender todos os conceitos que são as bases do curso de ADS e isso permite que o aluno já consiga participar de entrevistas, de processos seletivos e, de fato, começar a estagiar ou entrar como efetivo já no primeiro ano. Isso é muito comum. Então, esse é um dos principais diferenciais que a gente tem. O curso de ADS também tem uma estrutura muito interessante, com um parque de computadores, de laboratório de computadores de última geração, que permite que os alunos consigam, vindo aqui para a universidade, ter acesso às principais tecnologias. A Universidade de Marília é um celeiro, né? Na verdade, pelo seu conteúdo programático, pela sua equipe que trabalha, faz um envolvimento muito interessante com seus alunos e, consequentemente, preparando ele para a tecnologia, para os sistemas que estão surgindo no mercado, esse mundo moderno que estamos vivendo. Então, a Universidade de Marília, hoje a Unimar, ela serve como sendo uma grande âncora para essas empresas na área de tecnologia. E, basicamente, como professor também da universidade, nós observamos que os alunos entram, em pouco tempo, já começam a se qualificar e já são atraídos por essas empresas. Você, então, formado aqui na Universidade de Marília, desde o segundo ano já atuando na área, como que foi para você, né? O período que você fez o curso e como que está sendo agora no mercado de trabalho? A Unimar me proporcionou a oportunidade de estar estagiando, a princípio, me ofereceu o conhecimento que foi essencial para eu desenvolver esse estágio e esse conhecimento eu vou levar sempre para a vida inteira, porque, por um lado da empresa, me deu a oportunidade de estar aprendendo, usar esse conhecimento para agir meus objetivos. A Unimar me deu a oportunidade de estar adquirindo esse conhecimento. A Unimar, ela tem uma metodologia diferenciada. Os professores, eles já iniciam trabalhando com projetos, trabalhando com a prática desde o início. Isso permite que o aluno, ao entrar no mercado de trabalho, consiga se dar bem, né? Então, a gente tem o curso de ADS, está muito próximo, de fato, com o mercado de trabalho. A gente tem uma proximidade muito grande com as empresas na área de tecnologia e isso abre muitas portas. Da SPOP para o Drops Unimar.